Ele já vai não parar, para atender, olha a branca que eu achei Qual é teu nome? Bruna Apelido? Sufixia O que tu faz? Prostituição, meu amor Que isso? Vem cá Tá quanto job? Trinta Trinta o que? Homem, meu amor, não para Trinta homem direto? Lógico, meu amor, quer dinheiro, já não pagou, quer sucesso O que importa é o valor, né? Meu amor, nada de graça, tudo por eles que pagou Eles que pagou? Marino de elas? Lógico, meu amor, não pode ser o meu, tem que ser o delas Mas tu tem teu marido próprio? Lógico E ele sabe teu job? Então tu banca ele, então, né? Eu não banco não, meu amor, eles que me bancam, eu não sou nenhuma safadinha Só por, né? Toda, meu amor E até o decote, né? Toda durinha, até o cabelo, meu amor Filha de taninha, body body, peito duro e bunda mario, meu amor O que? Fala de novo Filha de taninha do Deideu, meu amor Toda durinha, até o cabelo Peito duro, bunda mario? Não, meu amor, aqui é tudo durinho, tem nada, meu amor Tudo, não é nada, amor Tudo em cima, né? É tudo na treta do PL, lá na 25 Hoje tem, então, né? Lógico, meu amor, sempre tem um inocente Sempre tem? Sempre tem Então, meu amor, aqui pra gente ver, joga O job tá quanto? Meu amor, não tem preço não, meu amor Aqui é de mil pra cima De mil pra cima? Lógico, meu amor Eu vale ouro, quem vale ouro é elas Fez faculdade, né? NGB não para É de mil pra cima, tá? Joga pra louca, Céate NGB não para